Olá fã da tecnologia móvel, como pouca borda é a pedida da vez, é claro que as fabricantes chinesas não ficariam de fora da festa, na verdade, justiça seja feita. Quem empurrou esse padrão para a frente foi a Xiaomi com o Mi Mix. Agora temos em nossa bancada o UMI DIGI S2, lançado em setembro de 2017 e apostando em duas características muito desejadas, tela sem bordas e bateria de sobra. Confira mais detalhes do S2 logo após a vinheta. Aproveita para seguir o canal e marcar o alerta para não perder os próximos vídeos. Dá um like e comenta com suas dúvidas ou sugestões. A UMI DIGI se gaba por ter lançado um dispositivo com tela de 6 polegadas em um corpo compacto, e a julgar pela caixa, ela realmente conseguiu. O smartphone é embalado em uma estilosa caixa preta com o nome da marca e, como podemos perceber aqui, a abertura também é diferente das caixas tradicionais. No centro está o aparelho, que vamos deixar por último, para começar pelos acessórios. Na primeira caixinha aqui temos o adaptador de USB do tipo C para o padrão P2 dos fones de ouvido tradicionais, além do cabo USB do tipo C. Na segunda caixinha está o adaptador para tomadas com saídas de 5 ou 9V a 1,67A ou 12V a 1,25A. Abaixo do compartimento para smartphone nós temos um envelope com a chave para abrir o slot para chips SIM ou cartões micro SD, além de um pequeno manual. Agora sim, podemos seguir para o dispositivo, que vem de fábrica com película para proteção da tela e também uma capinha para proteção em eventuais quedas. Mas vamos retirar aqui para conferir um pouco melhor o design do S2. Como é possível perceber, ele traz uma frontal bem limpa, com cantos arredondados. Na parte inferior está a conexão USB do tipo C, acompanhada do microfone e um alto-falante. Acima da tela está outro alto-falante, ao lado da câmera frontal. Na parte superior não temos nada, o aparelho é liso. Com os botões de energia e volume na lateral direita, deixando o slot para cartões micro SD e SIM do lado esquerdo. Atrás, na parte inferior, vemos a marca UMIDIGI, enquanto mais acima estão o sensor biométrico para leitura de digitais, além da câmera dual com o flash LED. Aqui mais uma vez temos o UMIDIGI S2 com a capinha que vem de brinde. E aproveitando que vamos ligar e realizar as configurações iniciais do smartphone chinês, temos um tempo para repassar as principais características técnicas. O UMIDIGI S2 é equipado com 4 GB de RAM e 64 GB para armazenamento interno, uma tela de 6 polegadas com resolução HD, plataforma MediaTek Helio P20 com GPU Mali-T880, câmera traseira dual de 13 MP mais 5 MP e frontal de 5 MP, com sistema operacional Android 6 Marshmallow. Vale lembrar que também há uma versão Pro que difere ao ter 6 GB de RAM e 128 GB para armazenamento interno. O processador muda para o Helio P25 e a tela, que continua de 6 polegadas, traz a resolução Full HD. Pois bem, com o sistema iniciado vemos melhor a destacada tela sem bordas e ótimo aproveitamento da parte frontal para oferecer muito espaço de área de trabalho em um corpo compacto. Há poucos aplicativos instalados, deixando o sistema o mais limpo possível. E voltando ao design, eu diria que o formato lembra bastante o LG G6, já que não possui as bordas curvadas da linha Galaxy S8 ou Note 8. O leitor de digitais se mostrou rápido, como você pode conferir em nosso teste inicial. E nas configurações nós podemos confirmar o nome do modelo, processador, quantidade de RAM e espaço para armazenamento, bem como a versão do sistema. Ao entrar na área de atualizações, somos surpreendidos com um pequeno pacote de correções, e ao conferir melhor o armazenamento interno, percebemos que o sistema utiliza pouco mais de 11 GB para o Android e demais aplicativos, deixando aproximadamente 53 GB de espaço livre para o usuário. Agora é o momento de darmos uma primeira olhada em um dos recursos mais exigidos pelos usuários, a câmera. No app, de aparência bastante familiar e intuitiva, nós vemos as principais funções para acesso rápido na tela, incluindo ativar ou desativar flash, modo HDR, embelezador, modo retrato, modo profissional, dentre outros. E em uma captura rápida dá para perceber que o nível de detalhes é bom, pelo menos em um ambiente com boa iluminação e o objeto estando próximo. E por enquanto é isso pessoal, nos próximos dias teremos maiores detalhes sobre a autonomia e desempenho do UMIDIGI S2, e se você ficou interessado, essa unidade nos foi enviada pela loja parceira Gearbest, que vende tanto a versão comum como a Pro por menos de R$ 900. Só conferir os links aí nos cards na tela ou na descrição deste vídeo. Obrigado por nos acompanhar, lembrando que você está convidado a participar com suas dúvidas ou sugestões nos comentários, curtir o canal e, claro, dar like!